Bahia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje venho aqui a essa tribuna para parabenizar a minha terra, Euclides da Cunha, que no dia de hoje completa 90 anos de emancipação política, essa terra tão importante do semiárido baiano, do nordeste da Bahia, de mais de 60 mil habitantes, que eu tenho muito orgulho de ser filho dessa terra, a qual tem se desenvolvido muito, uma terra onde tem uma agricultura próspera, um comércio pujante, que tem indústrias também, como de tinta, de carro, e a gente fica muito feliz de poder estar nessa tribuna hoje, com muito orgulho, parabenizando Euclides da Cunha. Infelizmente, em função dos compromissos aqui em Brasília, estou por estar presente nas comemorações do dia de hoje, mas trago aqui uma lembrança muito importante da nossa terra, parabenizo diversos prefeitos e prefeitas que passaram por Euclides da Cunha, em vida salvo, importantes prefeitos como José Nunes, que inclusive foi deputado federal aqui nesta casa, Zezão, Ataíde, duas ex-prefeitas, Rosângela e Fátima Nunes, como também todos os três prefeitos que já passaram por Euclides da Cunha, que deram sua contribuição, que não estão mais presentes aqui na terra, salvo em nome de Renato Campos e de seu jubiliano. Então, senhor presidente, é uma oportunidade muito especial a qual suba a tribuna pela primeira vez para parabenizar Euclides da Cunha e reafirmo o meu compromisso de estar trabalhando muito para estar desenvolvendo cada vez mais a nossa terra na área de infraestrutura, na área de agricultura, na área de saúde, buscando ser o bem maior, o desenvolvimento dessa terra tão especial, como também o desenvolvimento de todos os municípios a qual eu tenho muito orgulho de representar, em especial, o semiárido baiano, do sudoeste da Bahia, da Chapada de Abatina e dizer que o deputado Gabriel Nunes está aqui, firme e forte, nessa tribuna, na Câmara dos Deputados, para estar defendendo uma Bahia cada vez mais e a minha terra, Euclides da Cunha, que possa desenvolver cada vez mais. Parabéns, Euclides da Cunha, pelos seus 90 anos de emancipação política.